Fala Fiel, beleza? Estou aqui para fazer o pré-jogo de Internacional e Corinthians. O jogo acontece amanhã, sábado, às 18h30. Mas antes de trazer as informações e aprovar a escalação do Timão, se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Deixe o seu like, ative as notificações e bora lá para as informações desta partida. Corinthians segue sem rojas diante do Internacional. Timão finaliza a preparação no CT Joguim Java e segue em viagem a Porto Alegre. Corinthians finalizou nesta sexta-feira a preparação para o duelo contra o Internacional no Beira-Rio. As 18h30 no sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco agora ficará alguns dias longe do CT Joguim Java. A delegação embarca nesta sexta-feira para Porto Alegre. O duelo contra o Internacional e de lá partirá para Rosário, na Argentina, onde o Timão encara o News, os boys, na próxima terça-feira, na decisão das oitavas da Sul-Americana. Suspenso na vitória contra o Vasco. Na semana passada, pelo brasileirão, o zagueiro Murilo será reforço para a comissão técnica. Matias Rojas, que sofreu um trauma e entorce no pé esquerdo contra o Bahia, cumpre seu cronograma de recuperação e segue como desfalque. Também ficarão em São Paulo, Zaneiro Lucas Veríssimo e o meio-campista Gabriel Moscardo. Cirurgia de apendicite e trabalhos de adaptação física. O volante cantígio com incômodo na região anterior da coxa direita também não está relacionado. Com isso, o provável Corinthians vai enfrentar o Internacional. Pode ter Cássio, Fagner, Gil, Murilo, Fábio Santos, Maicon, Fausto, Vega, Renato, Augusto, Adson, Wesley e Hugo Alberto. Então aí, as informações, né, alguns jogadores ainda se recuperando de lesões. É um jogo muito difícil contra o Internacional, ainda mais fora de casa. O timão precisa da vitória para cada vez mais ficar longe da zona do rebaixamento, melhorar a posição na tabela e assim preparar o time para as decisões que virão contra o União Zodbóis e depois mais para frente contra o São Paulo na Copa do Brasil. Então é isso, um grande abraço a todos, se inscrevam no canal, deixem o seu like e valeu!